A vítima é Oséias dos Santos Ribeiro, de 37 anos, um produtor rural que estaria ocupando de forma irregular uma área dentro da terra indígena. Imagens do local mostram o clima de tensão que se instalou na região. Com pedaços de madeira e pneus, moradores da comunidade Vila Renascer tentam evitar a desintrusão. A operação de desintrusão na TI Apiterewa começou no último dia 2 de outubro, após uma determinação da Justiça. O objetivo da ação é desocupar a área, retirando todos os não índios e devolvendo a posse e o direito exclusivo da região aos indígenas. Estima-se que cerca de 1.600 famílias estejam ocupando de forma irregular a área. Homologada em 2007, na TI Apiterewa vivem cerca de 2.500 indígenas, das etnias Paracanã, Mebengocre, Caiapó e Xicrim, distribuídos em 51 aldeias. Após o anúncio da operação, as famílias que estão na área se organizaram e iniciaram vários protestos. O clima ficou tenso, o que levou o Ministério da Justiça a autorizar o uso de agentes da Força Nacional de Segurança Pública. Durante o último final de semana, houve confronto na área. Moradores da comunidade teriam atirado contra os policiais e um grupo acabou detido. Entre eles, o agricultor Oséias. Os pequenos produtores acusam os policiais pela morte do homem. A ação que conta com agentes da Polícia Federal, Fundação Nacional do Índio e Força Nacional é acompanhada pelo Ministério Público Federal.